Nesse 20 de março de 2023, foi inaugurado em nosso município o Memorial Municipal de Venturosa. O idealizador desse lindo projeto foi o jovem Alex Tenor, ideia abraçada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, com o apoio total da Prefeitura, através do Prefeito. Agora temos um espaço dedicado à nossa história e memória, em que os mais velhos poderão recordar e os mais jovens conhecer. Foram dois anos coletando dados, em especial com familiares, dentro e fora do nosso município. Parabéns Alex Tenor pela iniciativa, parabéns Prefeito e Secretaria pelo apoio. O Memorial estará sempre sendo atualizado com novas informações. E os dias e horários para visitações serão divulgados em breve. O Memorial já conta com várias informações nas áreas política, religiosa e cultural. Vale muito a pena visitar e reviver, ou conhecer, um pouco mais de nossa origem e história. O Memorial fica na parte da frente da Biblioteca Municipal, no Largo da Matriz. Venturosa, esse é o meu lugar!